Uma semana para colocar a equipe de volta na briga pela classificação do grupo A Após a primeira vitória fora de casa no último domingo contra o Santa Cruz O técnico Evaristo Pisa conta a sensação de começar com resultado positivo Foi uma boa estreia minha na frente do comando da equipe Gera um pouco de ansiedade, mas a equipe me deu uma confiança muito grande para essa estreia Na questão das respostas que foram dadas nos trabalhos Domingo o confronto é contra o Volta Redonda, dessa vez em casa E o jogo é para garantir o time no G4 na tabela de classificação Agora sabendo ainda que temos uma semana aberta para trabalhar, para trocar conhecimentos Da minha parte e da parte deles Uma possibilidade de acabar a próxima rodada no grupo de classificação A gente conseguindo resultado positivo, isso vai acontecer Então aproveitar bem essa semana, evoluir e fazer um grande jogo dentro de casa A disputa é nesse domingo, às 3 horas da tarde, na Arena da Amazônia E a expectativa é sair com um bom resultado Obrigado! 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 Obrigado!